Olá! Nosso negócio é uma plataforma para mulheres que estão em processo de vossa separação e desejam superar e ressignificar essa fase com orientação jurídica, terapêutica e de recolocação profissional. Nosso marketplace se chama Menina dos Olhos de Startup e o recurso será utilizado para rodar as melhorias após validação do nosso MVP. Obrigada!